Agora, compadre, você quer me tocar um forrozinho daqueles da gota serena, compadre? Daqueles danados, que a gente balança a macaxeira até amanhecer o dia. Lembre-se de Arapiraca e Castigo Fole. Certo. Eu quero avisar vocês, e os ouvintes de casa, que Jack do Pandeiro e Almira e Raimundinho passaram a noite todinha em nosso forró lá na Vila Carioca. Vocês já tiveram uma ideia como foi o forró desta noite? É um caso, é um caso que não se pode nem explicar. O melhor é ir pessoalmente para ver. E o Raimundinho também é artista profissional no disco. Não é que só acompanha, tem os seus LP por aí. Vocês comprem o LP do Raimundinho porque realmente ele é um valor, ele merece. E a pessoa, quando é bom, que anda acompanhado com os bons, tem que ser prestigiado por vocês e os ouvintes de casa também, viu? Na casa central está o disco dele lá. Vão lá amanhã e compram. E agora ele vai mostrar a qualidade na mão direita, e não na mão esquerda, como ele fez agora. Uma coisa mais difícil que ninguém conseguiu fazer. Agora vai Raimundinho novamente. O que é que é Raimundinho? Bom, eu queria apresentar o meu LP Festança, Zé do Padre, de Jacks do Pandeiro. Bom, eu queria apresentar o meu LP Festança. Amém. Amém. Amém.